Olá, meus amores! Hoje não é progressiva, tá? É uma cor totalmente diferente, mas você imagina como é que tá o tamanho do cabelo de Kailani depois que ela começou a usar cabelo orgânico, tá? A Entrelace. Então, cresceu bastante em um ano. Olha o tamanho que tá esse cabelo. Aí já estamos com o cabelo lavado, certo? E eu vou começar a fazer a Nagô. Eu já dividi o cabelo desse jeito, tá? Mostrando a vocês a primeira trancinha a divisão que eu fiz pra começar a trançar. Mas aí depois que eu terminei, eu me arrependi da maneira que eu fiz. Eu vou dizer a vocês e vou explicando melhor. Eu não sou profissional, tá? Tô aprendendo agora. Essa já é a segunda vez que eu faço. Então, manere aí nos comentários, tá? Bom, aí eu comecei com a divisão. Como eu vou trançar o cabelo orgânico na Nagô, eu não fiz a divisão tão certinha assim não, tá? Então, eu passei aí a pomada modeladora, certo? Depois eu mostro a vocês qual é o kit que eu comprei pra começar a trabalhar com esse procedimento. E eu passo a pomada, tá? E venho trançando. Tiro minha primeira mechinha e viro três vezes, tranço três vezes e venho alimentando sempre a mecha do meio. Gente, é complicado isso aí, tá? Dê valor à trancista porque é um trabalho árduo, né? Então, eu venho trançando sempre alimentando a mecha do meio, tá? Viro, separo, tá? Eu uso a unha, né? E trançando aí, alimentando a mecha do meio. Assim eu faço no cabelo todo. Tem gente que pega pelo lado direito, tem gente que pega pelo lado esquerdo. Eu, como eu tô aprendendo, pra mim tá sendo mais fácil tá pegando as mechas pelo lado esquerdo, tá? Então, eu vou trançando, alimentando a mecha do meio. E dessa vez, realmente eu consegui fazer a Nagô bem apertada. A diferença é que eu tô treinando em cabeça de boneca. Então, é diferente quando você vai pra cabeça humana. Preciso aprender muita coisa? Sim, preciso. Preciso aprender a pegar a direita, não botar muito peso na cabeça da cliente. Então, Kailani, em relação, ele tá me ajudando muito. Quem tá trançando o cabelo dela sou eu, não tá mais pra ninguém pra poder fazer. Quem tá colocando sou eu, tá? Aí, eu já comecei a trançar a parte de trás. Como eu falei a vocês, eu fiz primeiro a frente toda pra depois fazer atrás. E depois que a gente fez assim, era pra eu ter trançado direto, tá? Mas no final deu tudo certo. Aí, como eu falei a vocês, pega a mecha do meio. Sempre alimentando a mecha do meio. Desse jeito aí fica mais fácil. Eu gravei esse vídeo na casa de minha mãe, tá? Então, por isso que não vai ficar muito legal. Porque eu estava também sem o tripé, né? Eu resolvi gravar pra mostrar a vocês o meu novo projeto, nova coisa que eu vim trabalhar. E ficou assim as nossas tranças, tá bom? E agora eu vou prender essas tranças em todo o cabelo dela. Eu comecei a usar essa agulha, que eu vou mostrar a vocês. Mas depois eu fui e fiz de outro jeito, tá? Terminamos duas horas da manhã. Aí já era no outro dia de manhã e a gente começou a trançar. Porque cai e deixou pra comprar o cabelo no outro dia. Então, a nossa nagô tá assim, tá? E eu vou começar pela frente. Ela pediu pra começar pela frente, né? É começar a colocar o cabelo pela frente. Então, minhas nossas tranças eu costurei, tá? Minha assistente. Eu pedi ela pra me auxiliar, né? Pra segurar a câmera. E vamos lá. Ela comprou esse cabelo, tá? Esse aí, se eu não me engano, acho que é o Carnaval. Ela é uma biofibra. E, sinceramente, eu prefiro calar de cabelo escuro do que o loiro. Eu acho que o loiro acaba pagando muito ela. Mas até que eu gostei desse daí. Então, se eu não me engano, Eu acho que esse pacote foi 160. Esse pacote, ele cobre a cabeça toda. Então, eu que não sei fazer ainda direito. Então, eu achei que não ia cobrir a cabeça toda. Mas, no final, deu tudo certo. Bom, eu comecei aí costurando o cabelo pela frente. Como eu falei a vocês, tá? A gente vai fazer o cabamento pela frente. E eu tô usando agulha curva e um elastec, tá? Então, eu venho costurando o cabelo orgânico por cima da nagô que a gente fez, né? E, realmente, é um trabalho de paciência. E muita paciência. A primeira vez que eu fiz no cabelo dela, Eu vou deixar o vídeo do que eu fiz a primeira vez. A gente começou, era 6 horas da tarde, Terminei quase 3 horas da manhã, tá? E aí, a gente começou, era 11 horas. E 11 horas não, eram as 10 horas da manhã e terminamos 1 hora da tarde. Por quê? Porque eu fiz a nagô no outro dia. Mas, se não, ia demorar mais um pouquinho, tá? Vim costurando, costurei a frente toda. Depois, eu vim trazendo a tela pro final, né? Pra trás do cabelo. E assim a gente foi, tá? Tentando costurar, embolando, apertando, tirando, colocando de novo. Né? Porque, sem persistência, a gente não aprende. E como eu gosto de mexer com o cabelo, principalmente, Eu gosto desse negócio de trança, Eu resolvi trabalhar com isso, né? E o legal é quando você tem o apoio, né? Então, ela deixou de fazer com uma profissional. Pra mim, tá fazendo comigo. Com a mãe dela, né? Apoiando a mãe dela. Então, pra mim, tá sendo super gratificante em relação a isso, tá? Fomos costurando tela por tela por cima do cabelo. Eu já tava já no meio da cabeça. Foi aqui que eu percebi o meu erro. Mas, como ela tinha um compromisso, né? Ela tinha ensaio. Então, eu não ia desmanchar pra voltar tudo de novo. E aí, é a frente. A frente eu venho fazendo. E ela me orientando, tá, gente? Eu fui fazendo e ela me orientando. Aí, aqui na frente, a gente vai colocar como se fosse círculos. Como eu falei a vocês, eu abri as duas últimas telas que tinha. Que tinha pra poder preencher essa parte toda da frente. Eu ainda tô tendo dificuldade ainda em relação a acabamento. Mas, no final, deu tudo certo. Ela gostou do resultado. Esse aí foi o resultado, gente, do cabelo. Depois que eu percebi que ficou uma falha aqui do lado. Vocês vão ver aí no vídeo, tá? Mas, manere aí porque eu estou aprendendo, tá? Então, ficou maravilhoso o cabelo. Eu amei estar colocando. Vamos colocar mais ainda. Vou treinar mais ainda pra ficar mais perfeito. Mas, pra quem tá começando, tá demais, né? Então, é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram de mais um vídeo, não se esquece de dar like. Se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui no final o primeiro cabelo que eu fiz, tá? Dela. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Essa foi a falha que eu falei a vocês, tá? Mas, ela falou que tá tudo bem. O cabelo esconde. Na próxima, a gente faz direito, tá? Então, beijinho, beijinho. Bye, bye que eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.